Música Diretamente de Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, nós estamos na E3 2003, o maior evento de jogos eletrônicos do planeta. Estou praticamente todo verde assim porque estou agora no stand da Microsoft, um dos mais movimentados da feira. Como vocês já sabem, o Xbox One, que é a aposta da Microsoft, que junta entretenimento e jogos numa só plataforma, vai ser lançado em novembro deste ano e pelo preço de 499 dólares, cerca de 100 dólares a mais do que a Sony quer cobrar no PlayStation 3. Vou dar uma passeada por aqui e mostrar para vocês os principais destaques. Entre os títulos mais fortes que a Microsoft planeja para o Xbox One ainda este ano, é o Forza Motorsport 5, que promete-se ser o jogo de corrida definitivo do console de nova geração da empresa. Caminhando mais um pouco aqui pelo stand da Microsoft, a gente tem noção de que a galera realmente está querendo experimentar por aqui, muita gente quer experimentar, por exemplo, a nova versão do Killer Instinct, que é totalmente nerd, é exclusiva para a Xbox One, de uma franquia muito tradicional nos 16 e 64 bits. É claro, Crimson Dragon, que é uma continuação, digamos assim, espiritual do Panzer's Dragon, muito tradicional do Saturno, lançado pela SEGA lá na década de 90. É claro, outros jogos índios que eles têm por aqui também, além de Diablo 3, que é uma produção em conjunta com a Blizzard, e jogos exclusivos, como o Halo também está por aqui. Não podemos deixar de citar também, talvez, o World of Tanks, o Xbox 360 Edition. Esse jogo já existe para PC, bastante tradicional. E agora chega ainda esse ano para Xbox Live. Então, quem gosta dessas semanas temáticas, já tem com o que se divertir até o final desse ano. Ou seja, a Microsoft também não pretende abandonar os donos do Xbox 360, assim que o Xbox One foi lançado. Além disso, outros jogos que nós temos aqui, que estão chamando bastante atenção, que o pessoal quer aproveitar e testar, é o Lightning Returns Final Fantasy XIII, o XIII, a décima terceira versão, que é uma produção em conjunto com a Square Enix. E, é claro, o Ryze, o Sony Over Home, que é um dos grandes exclusivos apostas ainda para esse ano, junto com o lançamento do Xbox One. Para fechar, então, aqui no estande da Microsoft, nós também temos a tecnologia Smart Glass, que promete revolucionar a maneira como você interage entre o Xbox One e dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Além disso, a produção da Ubisoft, explica seu Blacklist, é também um dos mais apropriados aqui para saber como ficou a nova aventura do Sam Fisher. E, como vocês podem ver aqui atrás de mim, nós temos o Project Spark, que é uma temática meio que você pode construir, jogar e compartilhar. Ou seja, aquela proposta Only One que a Microsoft propõe para o Xbox One vai ser muito utilizada nesse novo game exclusivo para o novo console. e se inscreva no assistir. E aí E aí E aí E aí E assim